Música Hoje um clássico lusitano entra aqui no Band Gourmet Por favor meus caros amigos portugueses que me perdoem E que hoje faremos um caldo verde Caldo verde lá dos lusitanos Nossa meu sotaque é horrível, minha avó que me perdoe Bom gente, hoje o Band Gourmet, pra quem não sabe Estamos na semana dos caldos, dos cremes, das sopas Pra esquentar o seu coração Pra você descarada, mó amada Que não arrumou o namorado ainda Não arrumou o namorado ainda Vai ficar aí, vai ter que comer sopa sozinho Mas se você já arrumou alguém, beleza Hoje teremos esse caldo verde Um caldo verde delicioso Que é uma sopa clássica portuguesa E o grande segredo do caldo verde Está aqui meu caro Luiz Esse é o segredo do caldo verde Quanto mais azeite de qualidade Esse aqui ó Esse é o segredo do caldo verde Já começa por aqui Quanto mais azeite de qualidade Você utilizar no caldo verde Melhor ele vai ficar Ele necessita Porque ele não é uma sopa que utiliza muito assim Gordura e tal Então vai do azeite de você colocar ali na hora É ele que vai dar o time Já vou falando antes o segredo Mas vocês vão acompanhar agora essa receita Que é totalmente, maravilhosamente excelente Fantástica, saborosa Não tenho o que falar Roda aí meu caro Cotonete! Esse aí é o garoto Caldo verde com bacon e cerveja Esse é um caldo verde pra diferenciar Um maço de couve-flor Meio quilo de batata Um pai Uma linguiça calabresa portuguesa Uma colher de sopa de manteiga Duas colheres de azeite liane Quatro dentes de alho amassados Uma cebola Caldo de frango Ou de carne Você quem sabe Duas colheres de sopa de cerveja Uma xícara de chá de bacon Beleza? E aí você vai começar da seguinte forma Meus queridos amigos Ó Vou pegar uma frigideira Será que é uma frigideira ou uma panela? Dúvida cruel Vamos começar com a panela Vai Vem com a panelinha aqui Deixa a frigideira aqui Colocar ela pra cá Você vai aquecer essa sua panela E nós vamos colocar algumas fatias de cebola e alho Bastante cebola e alho Aliás é um dos ingredientes que eles mais utilizam lá Nós também vamos utilizar aqui Cebola Pega aqui Fatiadinha Pra que ela apareça bastante Eu quero que ela apareça Uma fatia bem fininha A cebola Aí E coloca um pouquinho de azeite Gabriel você falou no começo Que o segredo dessa receita Era o azeite Mas você na receita só colocou Duas colheres de sopa de azeite Na verdade O azeite que você vai utilizar mesmo É no final Quando você for colocar no prato No fim você vai colocar o azeite por cima Eu vou mostrar daqui a pouquinho Então você vai acompanhando aí a receita Coloca Tá querendo morrer de véspera Coloca um pouco de cebola Já é aquecendo aqui a panela Um pouco de alho Alguns dentes de alho Vou dar um Ups Caiu Dá uma amassadinha aqui no alho Pra ele ficar um pouquinho menor Você vem nesse outro Muita delicadeza Nossa Esse aqui já ficou picado logo Na hora que eu bati Muita delicadeza Aquela delicadeza ímpar Nossa Aqui do Bande Gourmet E aí você frita A cebola E o alho Vou colocar um pouco de manteiga Se você quiser colocar um pouquinho de manteiga Vai dar um saborzinho a mais Mas aí vai de você Tá? Um pouquinho de manteiga Uma colherzinha de sopa Só pra dar um Perfume a mais Aquele perfuminho gostoso Tempera Com um pouco De pimenta do reino aqui Essa pimenta do reino Já vai soltar um pouco de sabor Junto com essa cebola E o alho Em uma outra frigideira Eu vou colocar o bacon Pega o bacon aqui Aliás, esse bacon aqui Olha que coisa linda Isso é que é bacon É disso que eu gosto Ó Uma capa de gordura Pega aqui uns pedacinhos de bacon Eu vou cortá-los em cubinhos Lembrando Que agora você tem mais um canal Pra conversar com a gente aqui do Bande Gourmet É o Twitter do Bande Gourmet Que aliás, já fizemos vários sorteios E se você Ainda não Nos segue No Bande Gourmet É É arroba Bande Gourmet Acho que é isso, né É, esses negócios de internet Essas coisas são muito complicadas pra mim Mas, tudo bem Você segue a gente lá Que eu sempre estou passando algumas dicas Como fazer o seu Dicas que vão mudar a sua vida E a sua história Aqui no planeta Terra, né Você vai aí Aprender a utilizar o tomate no seu feijão Aprender a utilizar o manjericão E outros ingredientes legais Bacanas Tá Eu coloco aí Você pode seguir a gente lá Coloco O bacon pra fritar A cebola e o alho Já estão tostando O bacon Você pode colocar com um pouquinho de azeite só E deixa ele fritar bem Até ele ficar bem sequinho Depois que você fritou bem A cebola e o alho Deixa eu diminuir aqui a temperatura E aí você vai colocar A linguiça portuguesa e o paio Lembrando que qualquer uma dessas linguiças industrializadas Seja ela calabresa, seja ela portuguesa Seja ela o paio Todas elas vêm com uma pelezinha Essa pelezinha é totalmente indigesta Sabe aquele negócio que depois que você come Às vezes uma linguiça calabresa Fica ali acusando no seu estômago Durante algumas horas Ou até às vezes uma noite inteira Que você fica Nossa Eu sei que eu comi um paio hoje no almoço Então Aquilo lá é essa capinha que fica aqui Então você tem que tirar Porque ela indigesta Além de não ser nada gostosa Tá vendo aqui Ela fica com uma coloração mais branca É só você fazer uma incisãozinha aqui E ir tirando Aí Graças a minha querida mamãe Que já tirou pra mim Então você Eu não vou precisar Mas aí na sua casa você tira Porque senão Vai ficar ruim pra caramba Ó Fatiou uns pedacinhos de paio Na É... No caldo verde original português Não vai paio Vai simplesmente a calabresa portuguesa Mas como eu quero um negócio mais rico É... Porque o pessoal do Bande Gourmet merece Uma coisa mais saborosa Eu coloquei o paio E o bacon Na verdade Gordurinha a mais Nunca é demais, né? Gordurinha a mais Nunca é Corretundante isso aí Mas tudo bem Vai, ó Fatiou Calabresa Bem bonitinha Bem fininha Se você quiser bem fininha Melhor bem fininha Quanto mais fininha você conseguir Melhor E aí você deixa isso aqui Dando aquela fritada Ele tem que fritar junto com a cebola e com o alho Por pelo menos uns 5, 6 minutinhos O bacon Nosso bacon aqui Vai fritando Deixa eu colocar um pouco de Pimenta do reino aqui No bacon Se aliás você quiser colocar Nessa mistura aqui da cebola Do alho e do paio Um pouquinho De pimenta vermelha Hum... Dá aquela pegadinha atrás da boca Joia Vamos fritar aqui cebola, alho Nessa panela o paio E aqui o bacon Separadamente Vamos pro intervalo E no próximo bloco Eu finalizo Essa Que é Um dos Sete pratos Mais deliciosos Da culinária portuguesa Pode subir assim Que é uma delícia Eu adoro Não sai daí Gente, estamos de volta com o Bande Gourmet Olha só esse bacon aqui, ó Fritando, gostoso Aqui o paio A cebola Só cantarolando Isso aqui é música pros meus ouvidos Esse barulhinho Gente, agora eu vou ensinar para vocês O melhor petisco Que existe pra tomar com cerveja O negócio é o seguinte, ó Temos aqui a calabresa portuguesa e o paio Eu vou colocar Opa Cerveja Clara Aqui, ó Mais ou menos Uma meia xícara De cerveja clara Gabriel Essa cerveja clara Vai na receita original do Caldo Verde? Não Não vai na receita original do Caldo Verde Mas na verdade Aqui o que vai acontecendo? A cerveja clara O paio Ou mesmo a calabresa portuguesa Eles tem um gosto muito forte E às vezes muito salgado A cerveja Ainda mais uma cerveja clara Uma cerveja bacana Gostosa Ela é meio adocicada Então ela vai meio que neutralizar E vai deixar essa calabresa E esse paio Com um gosto Tão Tão gostoso Tão inimaginavelmente Totalmente Maravilhosamente Excelente Que é bem capaz Que se você for um homem Estiver na cozinha Coma todo o pai E a calabresa Tomando uma cervejinha E assistindo o Corinthians Perder Porque tem coisas legais Tem coisas bacanas Tem coisas totalmente excelentes Como ver o Corinthians Perder Isso é uma delícia Me desculpem os corintianos Mas isso é fato dos brasileiros E você vai experimentar Essa calabresa Vai adorar Porque isso aqui é uma delícia Para servir como um petisco Se você quiser Pode meter marcha aí E terminar O nosso caldo Ou mesmo deixar só assim Já está super joia Vamos lá A cerveja Vai dar um gosto Também bem especial Para o caldo verde Porque ele vai ficar Um caldo verde Com um gostinho Diferente Daquele que a sua avózinha fazia Vai ficar mais rico Mais saboroso Vou colocar agora Aqui Junto O purê de batatas Então eu peguei Algumas batatinhas aí Eu falei É purê Não é só batata amassada Tá Batata amassada Cozida E amassadinha Em Portugal Eles fazem com as batatas Inteiras Inclusive Eles fazem elas Com alguns pedaços Não fica aquele negócio Cheio de pedaços Eu prefiro ele mais Um cremezinho Um negócio mais Reconfortante Mais Cremoso Tá Misturou bem aqui Ó Aí Agora Você entra com o caldo De carne Ou de frango Você quem sabe Ou de legumes também Você não sabe fazer caldo de legumes? Pega todos aqueles restos De legumes Que tem aí Aparas Que a gente conta Aquela capinha da cenoura Aquele restinho Não a casca Tá Aquele restinho Da cebola Que você não utilizou Você coloca tudo numa panela Um pouquinho de salsão Um pouquinho de salsinha Uns dentes de alho E cobre com água E deixa cozinhando Por pelo menos uns 45 minutos Em fogo Bem baixinho Você vai ter um caldo de legumes Tradicional Muito gostoso Que vai dar um gosto Maravilhoso Para as suas receitas Inclusive para essa aqui Se você não quiser utilizar O caldo industrializado É uma dica aí Para a saúde Da sua família também Má Pra ganhar seu coração Ó Misturou bem O caldo verde Ele tem alguns pedaços De batata Tá vendo aqui ó Ainda fica com alguns pedacinhos Aí Para você Que é fã Disso aí Vamos lá Pega aqui Pimenta do reino E deixa isso aqui Levantar Um sabor Para a gente Finalizar Finalizarmos Essa Deliciosa receita Você vai pegar couve E aliás Couve É um dos segredos aqui Tem que ter bastante couve Você vai pegar Essa couve E vai retirar Essa parte Do meio aqui Essa parte do meio Não é nada gostosa O bacon ali Já tá bom Vou tirar ele pra cá Daqui a pouco Eu mostro o que eu vou fazer com ele Tira Essa parte central Olha como é que ele vai ficar Essa parte central Não tem muito Não tem uma textura legal Pra você utilizar aqui Tá Vai ficar diferente Não é bacana Tira essa parte do meio Inclusive essa parte do meio Você pode utilizar Pra fazer caldos Né Pra você evitar E perder Se você for aí Português Não vai gostar de perder nada Meu pai que o diga Né Vamos lá Pegou aqui Mais alguns pedacinhos Tirou aqui E aí você enrola Um charutinho cubano Pegou aqui Coloca as folhas Uma em cima da outra Vem Isso aqui vai mudar a sua vida Essa forma de cortar A couve Que geralmente você cortava Daquele jeito com a mão Negócio mó Sem tábua Corte tem que ser sempre feito Na tábua Viu gente Que é o que vai dar Você vai conseguir Muito mais segurança E cortes muito mais Precisos Temos aqui A couve Aí gente Eu vou colocar O bacon Olha como esse bacon Tá bem fritinho Bem sequinho Vou pegar um pouquinho aqui Não joga essa gordura No ralo não Viu gente Gordura no ralo Só atrapalha O nosso meio ambiente Aí Joga essa gordura No ralo Misturou aqui O caldo Já tá bom Viu Não precisa de mais nada Deixa eu desligar aqui Pra tirar essa gordura Do bacon Olha o que eu vou fazer Jogou aqui E esse bacon Esses chips De bacon Crocantes E gostosos Eu vou colocar aqui Dentro da sopa Que vão dar um sabor Fantástico E na hora que você morder Você vai ter aquela surpresa Puxa vida Ele tem um negócio Entendeu? Essa gordura aqui Não joga no ralo não Tá? Você utiliza ela Pra fritar alguma outra coisa Com gordura gostosa Colocou os pedacinhos De bacon aqui E por último E por último Já com o prato desligado Com o nosso caldo verde desligado Você coloca a sua couve Aí gente Só misturar Bastante Se ela tiver muito grossa Coloca um pouquinho mais de caldo De frango Ou então de carne Aí gente Vem aquele toque Que eu falei pra vocês No começo Pegou Uma boa quantidade de caldo verde E o segredo do caldo verde É um só Tá aqui ó Você pega o azeite E coloca por cima Gabriel Por que que esse azeite Vai por cima Essa gordura assim? O calor Vai fazer com que ele solte O seu sabor Além do que O azeite não aquecido Tem propriedades Muito mais Muito melhores Pra sua saúde Além de ter um sabor Um aroma Um cheiro Eu sei Eu coloquei a cabeça Na frente da câmera Desculpa Mas agora dá pra filmar Gente Isso aqui tá só me chamando Assim ó Meus antepassados Portugueses Sil Gente O Bande Gourminha Vai ficando por aqui Amanhã Amanhã teremos um clássico Amanhã É uma das sopas Minhas favoritas Creme de cebola Não é? Você nunca mais Vai fazer um creme de cebola Com aquele do saquinho Entendeu? Amanhã Amanhã Tchau gente Obrigado Fala pra ela Parceiro Deixa o que liga Meu Deus Vai cantar comigo João Posque e Vinícius Vai! Chegou e me notou Fingiu que eu não sou Nada pra você yeah Você já está